E aí E aí O 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 80 O E Mano, essa 12 nesse meta é muito roubado, porque é muito cara voando de martelo, se você tem a mira boa com essa 12 aí é muita vantagem, velho. O box. Ainda tô. Já peguei a visão já. Essa 12 é muito boa, velho. Tipo, se quatro eu vou, já dou muito dano em cara voando. Imagina com essa, se eu tiver a mira boa. Um aqui, um aqui. Matei? Olha isso, mano. Vai pegar muita kill no end essa 12 no high ground, velho. É, pra high ground essa 12 é muito boa, velho. Pegou tag? É bom ter um do Duk saber jogar com ela, tá ligado? Aí, ó. É muito bom, tá ligado? Tá, o cara... Você tem martelo? Não, dá uma martelada. Tem cara no posto. O problema é que eu quebrei o pé, né? Aí eu morro de queda. Mais um do. Mais um do. Mais um do. Next. Aqui, aqui, ó. Tá porra. Bumbu, pé, opa. Corre, lasio. Achiu. Ó, gracinha, ó, gracinha, hein? Meu Deus. Pisa a gracinha aqui. Mano. Por que esses caras cagam tanto, velho? Apagou, velho. Ajuda, King. Morre, morre, morre. Tem um cara parado, velho, tu é horrível, mano. Primeiro hit que eu dou depois de voltar a jogar, velho. Mano, que cara horrível. Tá parado no... Ai, velho. Que nem um bot, mano. Para de ser ruim, velho. Ai, mano. Os caras são muito melhores que eu, velho. Não! Gata! Gata! Pai. Ata. Vamos lá. Vamos lá. O que? O que? O que? Pera, pera, pera. O que foi isso que aconteceu? O que? 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 O que?